Oh Lady Diana E com você eu ia me casar Tu não és rei Nem tens iate pra passear com oceano Uma voz assim me falou Tás brincando, estás brincando Oh Lady Diana Ontem à noite eu estava a sonhar Que eu era o príncipe Charles E com você eu ia me casar Olha lá Oh Lady Diana Ontem à noite eu estava a sonhar Que eu era o príncipe Charles E com você eu ia me casar Tu não és rei Nem tens iate pra passear com oceano Uma voz assim me falou Tás brincando, estás brincando Oh Lady Diana Oh Lady Diana Ontem à noite eu estava a sonhar Que eu era o príncipe Charles E com você eu ia me casar Olha lá Oh Lady Diana Ontem à noite eu estava a sonhar Que eu era o príncipe Charles E com você eu ia me casar Tu não és gay Nem tens iate pra passear com oceano Uma voz assim me falou Tás brincando, estás brincando O que eu ia me casar com oceano Que eu ia me casar com oceano Mais uma voz assim me falou Tchau 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 Se inscreva no canal